Seguinte, eu tô indo pro Rio de Janeiro pra fazer uma prova de seletiva pra uma Olimpíada Internacional, e eu vou levar vocês. Mas antes de te explicar tudo isso, eu preciso tomar um café, então vai rodar a vinheta e eu te explico tudo, beleza? Vamos lá! Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, meu nome é Nicolas, esse é o canal do Rocketplace e sejam muito bem-vindos. Bom, meus queridos, vocês estão vendo que esse formato de vídeo tá diferente, eu tô segurando a câmera. Esse é um vídeo muito mais casual e não é à toa, eu tô fazendo mais ou menos um vlog, essa pelo menos é a minha intenção. E eu quero mostrar pra vocês como que tá sendo a minha preparação pra ir lá pro Rio de Janeiro. Agora, explicando direito pra vocês o que que eu tô fazendo, basicamente, um ano atrás eu tava fazendo a prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia. Nessa Olimpíada eu ganhei uma boa nota, eu ganhei medalha, e eu fui convocado pra fazer a prova de seletiva pra Olimpíada Internacional de Astronomia. De forma simples, existem duas Olimpíadas Internacionais de Astronomia. A Olimpíada Internacional de Astronomia... Oh, meu Deus, que ódio! ...e a Olimpíada Latino-Americana de Astronomia. Então, o Brasil seleciona duas equipes pra ir pra fora. Pra selecionar essas equipes, o Brasil tem algumas fases de seleção. A primeira fase são três provas online. De uma média de 10, 15 mil alunos que fazem essa parte online, mais ou menos entre 200, 300 alunos passam pra próxima fase. E nesse momento eu tô nessa próxima fase, que é a fase de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. A prova do Rio de Janeiro consiste em basicamente quatro dias de prova, sendo provas teóricas e provas observacionais do céu, além de provas de planetário também. Então a gente basicamente vai pra lá, pra ficar olhando o céu, vendo as estrelas, as constelações, fazendo provas sobre isso, além de provas teóricas também, que cobram conteúdos como cosmologia, espectroscopia, mecânica celeste, enfim. Nesse momento eu passei pra Barra do Piraí, eu tô nessa seletiva, e eu espero muito passar pra próxima fase também, mas vamos focar nessa parte. Eu soube que eu ia pra Barra do Piraí no final do ano de 2022. Desde então eu tô estudando praticamente todos os dias, e é por isso que vocês devem ter percebido uma falta de vídeos, ou uma redução no tempo dos vídeos. E é por isso que eu tô postando mais shorts. Então pra unir o útil ao agradável, em vez de só postar conteúdo sobre foguete pra vocês, eu decidi postar alguns assuntos que eu tava estudando em forma de shorts, pra gente não ficar sem conteúdo aqui no canal. Inclusive algumas pessoas pediram pra eu voltar a postar conteúdo sobre foguetes, mas no momento eu não tô conseguindo ir atrás e ver sobre isso. Então é por isso que vocês devem ter percebido que eu não tô falando mais de foguetes. Mas eu ainda gosto muito de foguete, eu pretendo muito trazer mais vídeos sobre isso, tá bom? Mas depois de Barra do Piraí existe o quê? Bom, depois da Barra do Piraí existem três fases de treinamento, sendo que duas dessas fases de treinamento são treinamentos seletivos. Então quem for melhor nos treinamentos vai ir ganhando vaga, e no final de 40 pessoas que passaram de Barra do Piraí, só 10 vão ser selecionadas pra continuar e ir pra Internacional. E dessas 10 que vão pra Internacional, os 5 melhores vão pra Internacional de Astronomia, e os outros 5 vão pra Olimpíada Latino-Americana de Astronomia. A Olimpíada Latino-Americana vai acontecer lá no Panamá, e a Olimpíada Internacional de Astronomia vai acontecer lá na Polônia. Bom, como eu ainda não passei de Barra do Piraí, vamos focar na Barra do Piraí. Pra quem tá me acompanhando no Instagram, viu que eu postei praticamente todos os dias uma semana antes de ir pra Barra do Piraí, só mostrando como que tá sendo a minha preparação, o meu estudo, as coisas que eu tô fazendo, os exercícios, enfim. Eu tô gravando esse vídeo exatamente uma semana antes de ir pra Barra do Piraí no Rio de Janeiro. Na verdade era pra eu ter falado um dia antes. E pra ser sincero com vocês, eu tô com bastante medo de enfrentar mais 300 pessoas pra fazer uma prova, mas eu também tô confiante. Eu estudei bastante, eu tô desde dezembro do ano de 2022 estudando, então eu tô bastante confiante, e eu espero que eu passe. Mas até lá não tem como eu saber. Mas parando um pouco de enrolar, eu ainda quero mostrar pra vocês o último estudo que eu vou fazer antes de viajar, sobre cartas celestes e um pouco da prova teórica. E além disso, eu também quero montar minha mala com vocês, e vocês vão lá comigo pro Rio de Janeiro. Eu vou gravar toda a viagem, então fica comigo. Salve meus queridos, já consegui estudar, estudei bastante a parte teórica, parte prática. Parte teórica eu refiz alguns exercícios de prova anterior. Parte prática eu refiz alguns exercícios de prova de planetário, de cartas celestes. Aí eu aproveitei e abri o Stellarium, vi algumas estrelas, algumas constelações que eu precisava relembrar. Porque eu já decorei algumas, aí eu só preciso dar uma revisada pra não esquecer. Então eu já aproveitei e dei uma revisada nelas, fiz essa parte teórica, e agora eu vou arrumar as malas de fato pra viajar amanhã. Salve meus queridos, acho que dá pra ver pela minha cara de sono que eu acabei de acordar. Acabei não, na verdade, colhi já faz um tempo. E um pequeno spoiler é que minha mala tá que nem coração de mãe, sempre cabe mais um pouco. Enfim, tô saindo daqui a pouco, já tô atrasado. E vou tentar gravar o trajeto pra vocês, beleza? Tamo junto. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu mostro pra vocês. Tamo junto. Salve, meus queridos. Já fiz a prova, uma delas. Aí agora eu tô num momento de intervalo. Então, vou lá pôr uma bermuda que tá muito quente aqui. Tá extremamente quente. E vou aproveitar o intervalo pra me intermar com o pessoal. Eles tão jogando vôlei. Vou jogar um pouco com eles também. Não sei jogar? Não sei jogar. Mas eu vou lá. E é isso. Beijão pra vocês. É, meus queridos. Parece que a saga acabou. Não consegui gravar tudo pra vocês, mas eu consegui gravar o que deu. Então eu vou resumir mais ou menos tudo que aconteceu aqui. Agora vocês já tão vendo que tá no formato de vídeo normal. E com essa viagem eu aprendi uma coisa. Eu não sei fazer vlog. Brincadeiras à parte, a viagem foi incrível. Lá eu conheci muita gente legal, muita gente importante na parte da astronomia. Conheci muita gente importante na OBA. Conheci, inclusive, o Virgílio do canal ABF Astrobiofísica. Inclusive, tirei uma foto, marquei ele lá no Instagram. Mas, resumindo toda a viagem pra vocês. Eu saí da minha casa na segunda-feira. Cheguei lá ainda na segunda-feira. Terça-feira e quarta eu só fiz prova. Eu passei o dia inteiro fazendo várias provas. Na terça-feira eu fiz prova até às 11 e pouquinho da noite. E na quarta-feira eu acordei às 6 pra já fazer outra prova. E no total, só na quarta-feira foram 8 horas de prova. Mas, depois dessas 8 horas de prova, a gente pegou e fez uma confraternização lá. Porque tinham 210 alunos em um lugar só. Então, é de se imaginar que a gente ia querer brincar, ia querer conversar, querer se conhecer. Então, a gente ficou até de madrugada conversando. Muita gente jogou futebol, muita gente jogou vôlei. E em um dos momentos da viagem, o céu abriu e a gente estava no interior. Então, o céu estava totalmente limpo. E como todo mundo lá gosta de astronomia, a gente saiu dos quartos e todo mundo ficou admirando o céu. E tentando reconhecer qual que era essa estrela, qual que era aquela constelação. O que que tinha aqui, o que que tinha ali. E isso foi incrível. Mas, voltando, quinta-feira, dia 16 de março, foi o último dia da viagem. Então, eu acordei cedo, fiz várias coisas de manhã, brinquei com uns amigos meus. A gente conversou bastante, conheci muita gente nova ainda. Até chegar na hora do almoço. Então, a gente almoçou, já arrumou todas as malas de novo. E a gente veio viajar de novo. Então, eu saí do Rio de Janeiro, 2 horas da tarde. E cheguei na minha casa, 11 horas da noite. Então, foi uma viagem um pouquinho longa, mas valeu a pena. Eu gostei muito. E só de estar naquele ambiente, já me fez muito bem. E eu sinto que eu já ganhei muito só de estar naquele ambiente. Não sei se eu vou passar. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei o resultado. Na verdade, eu tô gravando esse vídeo no domingo, dia 19. E o resultado só sai no dia 20. Ou seja, sai amanhã. Então, eu tô muito ansioso. Mas, vamos esperar e vamos ver no que dá. Independente da situação, só de ter ido pra lá. Foi uma experiência incrível. Eu não sei se eu vou passar ou não. Mas foi uma experiência incrível. Pra quem tá no ensino médio, pra quem tá no oitavo ano, sétimo ano. Eu recomendo muito vocês fazerem a OBA. Correrem atrás, fazerem as seletivas. Porque esses momentos, assim, valem muito a pena. Então, corram atrás também. Estudem. E qualquer dúvida, pode mandar mensagem pra mim. Manda uma mensagem no Instagram. Ou um comentário aqui no YouTube. Que eu respondo com o maior prazer. Mas, enfim, meus queridos. Provavelmente, quando eu estiver editando esse vídeo, já vai ter saído o resultado. Então, eu falo aqui pra vocês se eu passei ou não. Ainda nesse vídeo. Mas, vocês vão saber se eu passei ou não. E aí, meus queridos. Vocês estão vendo que eu tô até diferente. Eu já até cortei o cabelo. Passou um bom tempo, desde que eu gravei aquele vídeo. O resultado demorou pra sair. A previsão era pra ter saído um dia depois do dia que eu estava gravando aquele vídeo. Mas, a verdade é que demorou uma semana. A Olimpíada atrasou um pouquinho pra liberar o resultado. Mas, infelizmente, eu não passei. Eu dei o meu melhor. Fiz a melhor prova que eu podia ter feito. Mas, infelizmente, eu não passei. Porém, ano que vem eu ainda tenho mais uma tentativa. Tenho mais uma chance de ir pra fora do país. E pode ter certeza que, se eu conseguir, ano que vem eu vou trazer tudo aqui pra vocês. Eu vou cobrir tudo isso pra vocês. Beleza? Agora, vamos voltar pro vídeo. Bom, meus queridos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu um trabalhão pra eu gravar ele. E eu vou te pedir uma coisa só. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo pra aquele seu amigo. Ou pra sua amiga que tá no ensino médio. Ou no colégio. Porque, assim, eles vão ficar sabendo que, através das Olimpíadas, você pode ir até pro exterior. E, no caminho, fazer muitas amizades. Conversar com muita gente legal. Além de fazer provas incríveis e desafiadoras. Que eu tenho certeza que todo mundo aqui gosta de um desafio. Bom, meus queridos. Por hoje é só. E até mais. Tchau. Tchau. Tchau.